Uma das principais funções de um gestor de empresas é saber usar o dinheiro da empresa. Aliás, quando eu falo no chassi para uma empresa altamente rentável, o primeiro nível de decisão é como é que eu uso o dinheiro da empresa. É o primeiro nível de decisão para qualquer gestor. O dinheiro que está disponível, como é que eu uso? E normalmente nós decidimos usar esse dinheiro adquirindo ativos, não é? Nós podemos usá-lo também para outro tipo de despesas, mas o primeiro nível de decisão é que ativos é que eu compro. Ativos pode ser mercadoria, coisas que eu vou comprar para depois vender, mas pode ser também outras coisas que existem no negócio. Podem ser direitos, pode ser imobilizado, pode ser imobilizado corpóreo, ou seja, imobilizado físico, mas é o primeiro nível de decisão de um gestor. Que ativos é que eu compro para a empresa? E em que medida é que eu compro esses ativos? Qual é o meu critério de escolha desses ativos? O critério mais óbvio e mais básico é quais são os ativos que vão proporcionar mais vendas. Então, o critério para comprar ativos é se eles vão ter um impacto positivo nas vendas ou não. É a medida da eficácia da minha empresa, é a minha capacidade de transformar esses ativos em vendas. Se o ativo que eu vou comprar não me vai trazer mais vendas, então provavelmente não é uma boa decisão. De qualquer das formas, eu também não quero conseguir vendas a qualquer custo. Eu quero que essas vendas gerem a maior margem de lucro possível. Então, eu compro ativos que eu tenho que transformar em vendas, mas tenho que fazer vendas que eu transformo em lucro. Porque fazer vendas sem lucro é fácil, não é? E não é o objetivo do negócio. O objetivo do negócio é extrair a maior porcentagem possível de lucro dessas vendas. Aliás, essa é a medida da eficiência da minha empresa. É a minha capacidade de transformar as vendas em lucro. Mas depois, eu também não quero qualquer tipo de lucro, porque o lucro é apenas uma teoria e eu tenho que garantir que esse lucro se transforme em fluxo de caixa. Há muitas empresas que acumulam lucros crescentes ao longo do tempo e um dia fecham. Porquê? Porque não são efetivas ou não são produtivas, não conseguem criar, não conseguem transformar esses lucros em fluxo de caixa operacional. E não é qualquer tipo de fluxo de caixa. É fluxo de caixa operacional, que é a medida da produtividade da minha empresa. Então, o chassi de uma empresa rentável passa por eu ter capacidade para escolher os melhores ativos para comprar, na medida em que eles me tragam vendas, na medida em que essas vendas me tragam a maior margem de lucro possível, na medida em que essa margem de lucro me gera o máximo de fluxo de caixa operacional possível. Porquê? Porque é com esse fluxo de caixa operacional depois que eu vou reiniciar o ciclo. Que eu vou voltar a escolher ativos ou a fazer investimentos que me tragam mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa operacional.